O relatório realmente tinha pontos controversos, mas como eu disse, a gente não está, os pontos controversos e que foram objeto de destaques, por vários médicos inclusive, eram pontos que queriam montar um esquema permanente. E nós temos que entender que são duas fases, um momento emergencial e depois transformar esse programa no programa permanente. Eu creio que o relatório aperfeiçoou o texto que foi encaminhado pelo executivo. A presidenta Dilma tomou uma iniciativa corajosa e o relatou, acolhendo sugestões de parlamentares, de vários partidos, inclusive da oposição, melhorou o texto. Aliás, colocando uma condição para a execução do ponto principal em um ambiente mais favorável.